Com Candy E, obviamente, é um cover Feito pela Yin, do Mamamoo E eu imagino que seja Candy do Do Baekhyun Tomara que esteja certo, vamos lá, let's go Cara, 2020 2020 É, é ela mesma Eu lembro desse pré-refrão Obrigado, Win Muito obrigado por não ter mudado o pronome E mostrar que Mamamoo é totalmente LGBT friendly Eu estava aguardando por isso Eu estava curioso Será que ela vai meter boy a mirror candy? Ela vai manter o girl a mirror candy Obrigado, obrigado Eu lembro, lembrei o que eu sinto com relação a essa música O pré-refrão não me agrada tanto Porque essa quebrada do ritmo E o cover está do mesmo jeito Mas o refrão é muito chiclete Ah, isso Ai quebrado? Música Eu não gosto desse pré-refrão Mas o refrão em si é muito gostosinho Pera, pera, pera Boa noite, Luana Isso aqui é um pirulito em formato de dado? É um pirulito em formato de dado Cara, isso aqui Deve dar Um perigo pra machucar a boca Tô ligado? Por causa das pontinhas Isso deve ser um risco De machucar a gengiva Fred, esse é literalmente o último vídeo da live, mano Hum, hum 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 A ponte é boa, tá pra caramba também É, Luminismo A única coisa que eu não gosto nessa música Na original, obviamente E no cover É o pré-refrão Mas o refrão é muito bom A Wien manda muito bem, cara Eu gosto muito da voz dela Eu gosto muito da voz desse ser humano Lindo, maravilhoso Eu ia cantar pra caralho Infelizmente, ela não deu aquela mudadinha No pré-refrão Que, obviamente, me incomoda Eu falei sobre esse pré-refrão Dez vezes já nesse react Não é mesmo? Pra vocês terem um som do quanto Que me incomoda Dessa mudança meio que estranha no BPM Da música Nora Que entra no pré-refrão O refrão é bom demais, cara É, Fred O que a gente viu hoje A gente viu Esse vídeo, obviamente, né De K-pop Da Wien Que faz parte do Mamamoo A gente viu um vídeo De um rapper coreano Chamado Yuri Park Que eu não conhecia Aí teve uma música Do Undertale Feita pelo Papai Jouta Batata Eu acho que é do Jasper Eu acho que esse é o nome A gente viu um vídeo Muito bizarro Chamado A Teoria Estranha Do Fall Guys Onde o cara Tipo, alguém teorizando Pra caralho Sobre A lore do jogo Sendo que, tipo Muitas das coisas Que ele teorizou São reais São coisas reais Que tem, tipo Prova, tá ligado? E eu ainda completei Com mais informação ainda Sobre a lore do jogo Do que a gente tem até agora A gente viu um vídeo Do Papo Papão Mostrando um pouquinho As habilidades Explicando as habilidades Da Nila E teve outro vídeo Que eu não tô lembrando De cabeça Qual foi Ah tá Foi uma música japonesa É isso Da Reona O vídeo que eu mais gostei Foi obviamente Da Teoria Bizarra Do Fall Guys Porque eu sou viciado Em Fall Guys E sou muito bom Em Fall Guys Tá também Só pra deixar Bem claro Enfim Curti, curti Velho Foi o Fred O vídeo Tinha 11 minutos Com essa Teoria Do Fall Guys O vídeo Que a gente assistiu Tinha 11 minutos O React Que vai pro YouTube Vai ter 26 minutos De duração Imagina a quantidade De coisa que eu falei Que delícia E também Eu vazei umas coisas Que eu não sei Se eu poderia vazar Nesse vídeo Enfim As drogas não existem O que existe em Fall Guys Ô Gachi Eu tenho Quase 1500 horas De Fall Guys jogado Quase 1500 horas E Umas 900 horas Só streamado Sabe De eu jogando Fall Guys Tem pelo menos Umas 900 horas Se eu não me engano A última vez que eu vi Eu tava com 840 Mas enfim Pô Você que tá vendo Esse vídeo No YouTube Obrigado pela sua companhia Gostei do Cover Só que daquela mesma forma Se tivesse no Spotify Não entraria Na minha playlist Porque o pré-refrão Me incomoda um pouquinho Tá mesmo Tipo Já que o Cover não mudou É Esse trechinho que incomoda Eu vou continuar não ouvindo Mas enfim Até a próxima Você que tá vendo Esse vídeo no YouTube E eu fui Tchau, tchau